Fala sério galera, ninguém gosta desse barulho aqui, até porque quando isso acontece significa que alguma coisa de errado tá acontecendo com o feio da bike Então olha só, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar uma forma simples que você mesmo pode fazer em casa aí pra resolver esse tipo de situação Se você estiver interessado, fica comigo nesse vídeo, que eu tenho certeza que se você ficar comigo até o final, esse barulho aqui não vai te incomodar mais Fala aí pessoal, eu sou Moisés Nairon, esse aqui é o canal Minha Bike Lifestyle, seja muito bem-vindo Ó, vocês viram aqui eu chegando aqui no início do vídeo, tô aqui com a bike do meu irmão, e o que que tá acontecendo com essa bicicleta aqui? Vocês acabaram de perceber aquele barulhão que deu, ó, vou até fazer aqui de novo, ó, vai de novo, ó Quando a tua bike estiver fazendo isso aqui, presta muita atenção, isso aqui não é brincadeira, é bem sério, significa que algum problema tá com os teus freios Assim como o capacete é tão importante pro ciclista, os freios são tão importantes pra bike Então se a tua bicicleta tá acontecendo isso aí, é porque tem alguma coisa de errado, não deixa pra amanhã, não fica enrolando, vamos dar uma olhadinha Mas antes, se você não for inscrito, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque assim você ajuda a gente E fica fazendo parte aqui dessa família Minha Bike Lifestyle Normalmente, quando acontece esse tipo de problema, é porque a pastilha, ou porque a pastilha de freio já tá muito gasta E aí ela já não tem mais o que fazer mesmo, e nesse caso aí, não vai ter muita solução, você vai acabar tendo que trocar E por falar em trocar de pastilha, quero aproveitar aqui também, e quero recomendar pra você que você visite a Ciclis Bike Shop Que é a nossa parceira aqui do canal, e por essa parceria aqui do canal, a Ciclis tem lá uma oferta de serviços Entre elas, troca de pastilhas, como tem a própria pastilha pra você adquirir lá também, e vários outros tipos de serviços Quando a pastilha é contaminada, como assim contaminada? Por sujeira, por lodo, por poeira? Não Esse tipo de coisa não contamina a pastilha, até porque ela foi feita pra isso Na maioria das vezes, ela é contaminada por óleo Por exemplo, querosene, gasolina E quando isso aí pega na pastilha, ou então não pega nem na pastilha, mas pega no disco da bicicleta Ele acaba sujando ali a pastilha e contamina A gente fala que contamina porque aí ela não funciona mais A pastilha tem umas ranhuras ali, que aquilo ali faz o contato com o disco, né? Entra em atrito com o disco, e aí faz e segura E quando tá contaminada, ela não segura mais, por isso que ela canta daquele jeito Então, normalmente, isso que tá acontecendo aqui com a bicicleta do Munilo É esse problema da pastilha E agora nós vamos tirar a roda Ó, vamos fazer tudo juntinho aqui, galera Roda tirada, deixamos a roda aqui do lado Na parte de trás aqui nós temos um pino E esse pino aqui, então, a gente desentorta ele Tá? Eu pego um alicatezinho de bico, é o que eu vou fazer aqui agora Pronto Agora eu vou puxar esse pino, tá? Tá aqui, galera, tirei o pino E agora eu tiro as pastilhas já junto com a pinça Bem fácil, tá? É só a gente puxar aqui, ó Vou tirar aqui Empurro ela por trás, ela vai sair Feito Ó, pastilha Mão bem suja aqui já As duas e a pinça Essa pastilha aqui É... Mas ela não tá bem gasta O que muitas vezes é um dos problemas Nesse caso aqui a gente inclusive sabe Porque o Munilo trocou recentemente Mas ele fez alguma coisa que acabou contaminando Então uma solução rápida aqui é você simplesmente trocar a pastilha Você bota outra Provavelmente o teu problema resolve Mas se você não tiver com a grana no momento Principalmente se for pastilhas recém colocadas E acidentalmente você contaminou elas Nós vamos fazer uma técnica ali E vamos ver se funciona Primeiro passo, então Pra resolver agora Depois que você já tirou as pastilhas Nós vamos lá pro fogão da casa Bom, pessoal Agora então eu vou mostrar pra vocês O processo de descontaminação Que é levando literalmente no fogo, tá? É isso aí, viu? Você ouviu? Vamos pegar as pastilhas aqui E vamos meter fogo nelas Vem comigo aí que eu vou te mostrar como é que é Já tô colocando aqui no fogo então agora Mais ou menos o tempo que vai levar aqui Seria de mais ou menos aí uns É uns dois minutos mais ou menos Geralmente já é o suficiente Essa chama mais amarelada É porque tá literalmente queimando o óleo Daqui a pouquinho essa chama ela baixa um pouco Ela diminui E aí é sinal de que o óleo já deve ter todo queimado E a gente vai poder tirar já Pessoal, adiantei aqui um pouquinho o vídeo Mas olha só então Parei agora pra vocês verem Vocês podem observar que aquela chama amarela Ela já diminuiu bastante Quase, não tem mais nada aqui Daquela chama mais forte Que tava bem alta Isso significa então que o óleo já queimou É um bom sinal pra você parar Já deu quase dois minutos Ó, fechou dois minutos E já é o suficiente Então aqui a gente já pode desligar Tá bom? Agora eu vou deixar esfriando Não molha Procura não deixar pegar nada Não deixa ela esfriando Enquanto a gente vai agora fazer a descontaminação do disco Tá bom? Enquanto a pastilha tá esfriando ali A gente vai fazer agora a limpeza do disco Porque o disco também tá contaminado Tá? O disco é mais fácil É bem mais tranquilo Como eu falei, a pastilha O óleo acaba impregnando mais A gente tem que queimar Mas o disco não precisa O disco você vai precisar só disso aqui Detergente Que todo mundo tem em casa E uma esponja Tá bom? E agora o último passo Pra finalizar de vez O processo de contaminação Pegar uma lixinha Você pega uma lixa E dá uma leve passada aqui Pra deixar zerada de vez A pastilha que já tá fria Tá? Então dou uma lixadinha aqui nela Faço isso nas duas Aqui Já passadinha Agora eu simplesmente coloco ela de novo Aqui por trás Certinho Até ela chegar aqui Nessa reta Onde a gente vai colocar Novamente o pino Ó Notem que o pino atravessou aqui Ok? O pino tá saindo aqui certinho E agora a gente só Dá aquela entortadinha nele Feito Tá prontinho aqui Agora vou buscar a roda Vou encaixar a roda E vamos testar Vamos lá Vamos colocar as rodas Feito Olha aí Funcionou muito bem Agora além de não fazer mais aquele barulho Agora finalmente eu tenho minhas pastilhas Funcionando novamente Claro que esse processo Diminui um pouco a vida útil dela Infelizmente Mas é uma forma aí De eu fazer Eu mesmo em casa E economizar uma grana Pelo menos por enquanto Porém Mesmo com tudo isso Quando a tua pastilha realmente Estiver com algum tipo de problema No final das contas A minha maior dica pra você É realmente Se possível Coloque uma nova Porque como eu já disse No início do vídeo Os freios É o item De segurança Mais importante Da bicicleta É um dos itens aí Que salva a tua vida Realmente Então não brinca com isso Tá bom? Não esquece Aqui na descrição Eu tô deixando então O site da CICS Pra vocês acessarem também lá Tirarem suas dúvidas E se vocês gostaram Desse vídeo aqui Por favor Não se esquece De deixar aqui o like Também se inscreve Aqui no canal Mais uma vez Tô te pedindo Se você ainda não for inscrito Confere mais uma vez Aqui tua inscrição É muito importante pra gente E aqui do ladinho Aqui do meu lado Tô deixando mais dois vídeos aí Com dicas bem legais Bem bacanas aí Que você pode Se interessar também O vídeo de hoje era isso Muito obrigado a todos vocês Que nos acompanharam Até a próxima Tchau tchau galera Valeu Fui Tchau 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 tchau